Olá, bom dia. Trabalhadores nascidos em junho já podem ter acesso ao FGTS emergencial. Combate ao crime organizado. Só neste ano, quase 800 toneladas de drogas foram apreendidas em portos e aeroportos brasileiros. E veja também, o governo prorroga vencimentos das parcelas do crédito rural para os agricultores. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal libera hoje novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em junho. A repórter Selma Dias traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e também para quem está conosco no Brasil em Dia. Olha, os créditos do FGTS emergencial, no valor de até R$ 1.045,00, estão disponíveis a partir de hoje na poupança social digital. Por enquanto, esses valores estão disponíveis para os aniversariantes de junho somente para o pagamento de contas ou compras por meio do aplicativo Caixa Tem. Depois, a partir de 3 de outubro, esses valores serão liberados também para saques ou transferências, levando também em consideração o mês de aniversário. E essa diferenciação no calendário foi para evitar aglomerações nas agências por conta da pandemia. Os trabalhadores que quiserem, eles podem consultar o saldo do FGTS no site fgts.caixa.gov.br, também no aplicativo FGTS ou ainda ligando para o número 111. Nessa semana, tem também a liberação de novos pagamentos do auxílio emergencial. O calendário de pagamento começa na quarta-feira para os nascidos entre janeiro e maio e na sexta-feira para os aniversariantes de junho. E para o restante dos trabalhadores, entre 12 e 26 de agosto, também levando em consideração o mês de aniversário. Foram já 65 milhões de brasileiros beneficiados por esse auxílio emergencial, sendo que até agora o governo liberou algo em torno de 146 bilhões de reais para efetuar esses pagamentos. Renata? Está certo, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, os recursos para garantir o auxílio emergencial, a suspensão, por exemplo, do pagamento do FIES e de outras cobranças e tributos, são algumas das medidas do governo federal para diminuir os impactos econômicos da pandemia. A pandemia do novo coronavírus vai entrar para a história não só pelos efeitos na saúde da população mundial, mas também pelos efeitos que ela causou na economia. No Brasil, milhões perderam o emprego e tiveram redução na renda. Empresas e instituições amargaram resultados negativos. Para enfrentar o problema, o governo tomou uma série de medidas, como o adiamento e até a suspensão de pagamentos, a liberação de recursos para o auxílio emergencial e o saque do FGTS. Trata-se de uma medida universal dentro do FGTS que permite o atendimento de cada um dos 60 milhões de brasileiros que têm conta junto ao fundo. O governo suspendeu ainda o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil até o fim do ano e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para empréstimos pelo prazo de 180 dias. Suspensões de pagamentos também foram decretadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Uma das primeiras medidas que adotamos foi a suspensão de atos de cobrança. Nós, por exemplo, suspendemos os protestos, nós também suspendemos as rescisões de parcelamento, suspendemos novos ajuizamentos de execuções fiscais e também procedimentos de responsabilização. Isso implicou a suspensão de cobrança de débitos no valor de aproximadamente 200 bilhões de reais. Para empresas e instituições, também houve suspensão de tributos e concessão de créditos. Conseguimos, com essas medidas, manter aquecido o canal de crédito por todo o sistema financeiro ao longo desse período, independentemente de porte e segmento. As novas concessões de crédito para as empresas superaram em mais de 20% o mesmo volume do ano anterior. E mesmo com a pandemia, o governo federal continua as obras por todo o país. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro entregou a casa própria para mais de 4 mil pessoas. Há quatro anos, Angélica sonha com a casa própria. E agora, foi uma das contempladas com uma moradia do programa de habitação do governo. Uma felicidade para quem cria sozinha duas filhas. É uma realização de um sonho meu e da minha filha, né? Que a gente estava sempre... Eu sempre esperei ter meu cantinho, meu lar. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das chaves de 1.164 moradias populares. 4.600 pessoas foram beneficiadas. Ele conheceu uma das casas do novo conjunto habitacional. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional investiu mais de 87 milhões de reais na construção desses quatro residenciais. Neste ano, mais de um bilhão de reais foram investidos na construção de moradias populares. Não deixar a obra parada. Temos problemas de orçamento? Temos, tá? Estamos tentando arranjar recursos para que as obras sejam concluídas. Então, estamos felizes de poder, cada vez mais, atender pessoas que necessitam. Antes da entrega das casas, o presidente visitou a Escola São Pedro, também em Bagé. Primeiro do Rio Grande do Sul a aderir o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A iniciativa prevê uma atuação conjunta, com militares no apoio à gestão escolar e os professores no trabalho didático-pedagógico. Se não fosse esse recurso da Cívico-Militar para nós melhorarmos a estrutura da escola e oferecer mais atividades para os nossos alunos, seria quase que impossível a gente fazer tudo o que nós queremos fazer. A partir da experiência durante o isolamento social, o governo definiu novas regras para o trabalho remoto dos servidores como alternativa depois do fim da pandemia. A norma entra em vigor em setembro. Por causa da pandemia do coronavírus, hoje cerca de 360 mil servidores do governo federal estão fazendo teletrabalho. Já são quatro meses e meio, com dois terços da força de trabalho em casa. Gente como a Mariana, servidora do Ministério de Minas e Energia. Os ganhos, eles são para todos os lados, né? São para o servidor, que tem uma melhoria de qualidade de vida, para o Estado, que consegue economizar recursos e ganhar em produtividade, e para a sociedade, consequentemente. O novo modelo, que chegou de forma abrupta para muitos servidores, acelerou um processo já iniciado, o trabalho remoto nos órgãos públicos federais. A conclusão do Ministério da Economia é de que houve aumento da produtividade e redução dos gastos, especialmente água e energia. A depender do volume de servidores de uma determinada organização que passe a trabalhar de casa, o órgão poderá ter economias com gastos fixos, como limpeza, vigilância, gastos com energia elétrica, gastos com passagens, com diárias, com locação de imóveis. Nós tivemos uma redução de 22% no consumo de energia elétrica nesses últimos quatro meses e meio nos órgãos federais. O andamento do trabalho e a produtividade serão acompanhados de perto pelos gestores. O servidor que for selecionado pelo órgão terá de cumprir metas que serão registradas no sistema. Caso o servidor não atenda ao que foi pactuado no plano de trabalho, a consequência seria o retorno dele à atividade presencial. O Brasil tem hoje mais de 2 milhões e 700 mil casos confirmados de coronavírus. Quase 1 milhão e 900 mil pessoas estão curadas da doença. São 94.104 mortes. E um novo aplicativo alerta sobre a proximidade e o contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19. É o Coronavírus SUS. O aplicativo usa dados de geolocalização para informar o usuário quando pessoas próximas a ele estiverem infectadas pelo novo coronavírus. O alerta só será ativado caso o usuário habilite a função notificação de exposição nas configurações do aplicativo. O sistema não identifica o doente, apenas avisa da proximidade de pessoas que testaram positivo. O banco de dados de pessoas infectadas é alimentado por doentes que, de maneira voluntária, se cadastraram no aplicativo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas possuem o Coronavírus SUS instalado nos celulares. Para baixar o aplicativo, basta acessar o Google Play para telefones Android ou a App Store para iPhones. Só neste ano, cerca de 800 toneladas de drogas foram apreendidas em portos e aeroportos brasileiros. E o governo quer investir em mais tecnologia para fazer frente ao crime organizado. As estratégias estão sendo discutidas pelos órgãos envolvidos junto com o Gabinete de Segurança Institucional. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima e ainda abriga nove dos 20 maiores aeroportos da América Latina. Características que favorecem a atuação do crime organizado. Dados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostram que, em 2020, mais de 800 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em portos, aeroportos e nas áreas que fazem fronteira com países vizinhos. Entre os aeroportos, Guarulhos, em São Paulo, teve o maior volume de apreensões de cocaína, 58%. Em relação à maconha, 43% das apreensões foram no aeroporto de Manaus. Para reprimir a atuação dos traficantes, o Brasil conta com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Esse programa conta com nove órgãos do governo federal, quais sejam o GSI, a ABIN, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, o Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, a Senaspe e a Seu Opio do Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Esse grupo se reúne quinzenalmente para pensar ações e estratégias de combate ao delito transfronteiriço. Além da atuação coordenada, é preciso investimento em tecnologia para cada vez mais aperfeiçoar a fiscalização. Hoje nós somos já o primeiro consumidor de crack do mundo, segundo de cocaína, o maior local de passagem de droga do mundo. Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado. Essa é uma briga em glória e nós temos que ter muito cuidado com isso. Produtores rurais que não conseguiram pagar as prestações do crédito rural devido a prejuízos provocados pela pandemia ou pela seca vão ter o vencimento das parcelas prorrogado. A autorização do Banco Central foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Para produtores prejudicados pela pandemia, as parcelas com data de janeiro a 14 de dezembro de 2020 terão um novo vencimento em 15 de dezembro. Já para os produtores prejudicados pela seca, o prazo da prestação passa a ser 30 de dezembro. E o agricultor que teve o benefício do garantia safra suspenso já pode pedir o desbloqueio pela internet sem sair de casa. É mais um avanço na meta de desburocratização do governo federal. Agora o foco são os agricultores familiares que tiveram benefícios bloqueados no programa Garantia Safra. Para facilitar o processo, o envio e a análise dos requerimentos de defesa vão ser feitos eletronicamente. Antes, esses agricultores tinham que viajar dezenas, ou às vezes centenas de quilômetros presencialmente para fazer o pedido de desbloqueio desse benefício. Hoje, pelo celular ou computador, o agricultor pode solicitar e acompanhar o seu pedido sem sair de casa. O Garantia Safra é uma ação voltada para os agricultores familiares que vivem no nordeste do Brasil e no norte de Minas Gerais. Regiões que sofrem perdas de safra constantemente por causa de seca ou excesso de chuvas. O agricultor tem direito ao benefício quando são comprovadas perdas de pelo menos 50% do conjunto da produção agrícola. A expectativa do Ministério da Agricultura com a digitalização é atender a pelo menos 25 mil solicitações por ano só do Garantia Safra. Em um ano e meio, o mapa já transformou 52 serviços em digitais. E desde março deste ano, quando começou a pandemia do novo coronavírus, 28 serviços passaram a ser disponíveis online. A intenção é simplificar a vida dos produtores, evitando deslocamentos, gastos e perda de tempo. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto